Fala pessoal, andei pesquisando e achei esse vídeo do Constantino, está bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final, a gente né, a gente vai assistir até o final, vou assistir de novo com vocês, antes de soltar o vídeo, mais uma vez eu quero estar agradecendo a todos que estão ajudando o Bento né, ele precisa fazer uma cirurgia com urgência e quem quiser tá abençoando aí o menino Bento né, qualquer quantia serve tá pessoal, tá aí os dados né, passa o dedão no like e ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e vamos lá juntos assistir mais um vídeo porque os caras estão em pânico, desesperados com o que a internet vem fazendo com a vida deles hein, é uma reviravolta meus amigos. Sensacional, Paulo é muito bom e de novo eles não estão sabendo lidar com isso, por quê? Primeiro lugar, o PT tem um software obsoleto, obsoleto, analógico, ele projeta tudo que ele faz nos outros, tudo que ele é nos outros, então o PT tem hierarquia de comando, verba pública, tudo centralizado e nenhum senso de humor, porque revolucionário não tem senso de humor, então eles não conseguem entender o que é a internet, o que é a anarquia das redes sociais, cada indivíduo produzindo o seu meme, um querendo ser mais criativo com o outro, que o outro, e essa chuva, essa enxurrada, essa onda de memes apavorando a Globo, o maior veículo de comunicação do país, poderosíssima Globo e o PT, o governo federal, eles estão sem rumo, eles foram nocauteados, então é um negócio impressionante, e veja, é muito importante o sarcasmo contra tiranias, o livrinho, o riso do filósofo Henry Bergson, explica muito bem isso, o humor chacoalha estruturas enrijecidas, leva uma certa verdade inconveniente de uma forma mais aceitável pelas beiradas, por isso que revolucionário nunca aceitou muito bem o humor, por isso que regime opressor persegue o humorista, o humorista é meio iconoclasta, ele traz aquilo que a sociedade, de certa forma, sabe que é tangencia à verdade, mas é tabu, por isso que o humor não pode ser chapa branca, o humor não pode ser politicamente correto, por isso que a esquerda progressista não tem senso de humor, por isso que a ideologia woke é um bando de gente ressentida, rancorosa, chata pra burro, insuportável, eles não conseguem ter senso de humor, então é uma arma importantíssima, tem que continuar usando, e eles estão desesperados, foi o tema da coluna do Marcelo Varrata na Gazeta, Fernando Taxade, Lula e Haddad estão experimentando agora a revolta do brasileiro que se sente abusado, compelido a pagar uma conta que não é sua, e está reagindo com a arma que tem, e o Valdo Cruz está lá na Globo News pedindo, pelo amor de Deus, censura, que isso é terrível, isso é perigosíssimo, é um sujeito medíocre, é um bosta esse Valdo Cruz, é um bosta, não tem outra opção, aliás fizeram já meme pra ele também, virou o véio, como é que é, véio, véio da imprensa, ó sumidade, véio da imprensa, me diga se essa piada está autorizada ou não, né? É assim que a Globo está reagindo a memes, é assim que a Globo está reagindo a memes, eles não estão sabendo lidar com isso, e quer o quê, né? Previdência privada e aplicação financeira e precisa pagar imposto de herança, defende Bernardo Api, os caras só pensam naquilo, os caras olham o que está se mexendo, aquilo mete mais imposto. Essa coisa toda começou com alguns economistas tentando explicar de forma embasada, mas os memes falam pra um público muito mais amplo, de maneira muito mais didática. Por exemplo, aquela piada, né? O brasileiro trabalha cinco meses do ano só pra pagar imposto, aí o Haddad olha, quer dizer que trabalha outros sete sem pagar? Isso é perfeito, é a cabeça deles, é a mentalidade petista. E até eu entrei nessa, né? A única coisa que eu posso dizer é que o Rodrigo Taxantino é feio pra burro, porque pegou provavelmente o pior de mim com o pior do galã que encanta a Natuza Neri, e é um taxador, coisa que eu jamais seria, eu não sou impostor. O Taxi Driver, cada um escolhe a sua preferida, tem muitas boas, gente, é impagável. A Margaret Tascher, eu achei excelente, tem o Taxo Rose com as músicas todas do Guns N' Roses, né? Também adaptadas. E aí vem a Secom e faz o quê? Gente, é com isso que a gente tá lidando, esse pessoal tá no poder, hein? E avançando rumo à ditadura venezuelana. Isso é que é impressionante, porque são uns cabeça de bagre, né? A Secom faz um post pra atacar os memes, usando uma notícia falsa, ou pelo menos sem contexto, de 2017. Era o governo Temer. E eles não sabem fazer humor, né? Não aguento mais os memes do preço cai, quer dizer, não tem graça. Meu Deus do céu! Não consegue chamar o Greg, o imitador de focas, nenhum deles consegue dar uma melhorada nesse troço? Essa é boa demais, né? Porque tem que adaptar, além da cabeleira, a fala, né? Viva la tributación, carajo! Javier Tascher. Javier Tascher seria perigosíssimo, né? Enquanto isso, e o Brasil? Como é que tá? De déficit, em comparação à Argentina. Vamos falar disso já, já. Mas antes, meus amigos, eu quero anunciar pra vocês, o déficit só faz aumentar, né? E é pior do que uma pandemia. Como eu digo, o PT é perda total. É pior do que a praga do vírus chinês. A Economist, revista tucana de economia britânica, né? Tá dizendo, para interromper a queda do Brasil, Lula precisa cortar o gasto público. Os investidores estão preocupados. Economist, troféu Rubinho pra você. Eu tô cantando essa pedra desde o primeiro dia. Mas vocês estão fingindo, junto com o Armínio Fraga, que o Lula ia vir como Mandela junto com os tucanos de mercado na economia. Vocês são cínicos. Vocês são uma revista de esquerda. E ninguém mais confia em vocês por isso. Enquanto isso, como é que tá o Javier Tascher? Não, o Javier Tascher tá no Brasil. O Javier Milley registra sétimo superávit mensal consecutivo. Que inveja de quem tem um presidente, não é mesmo? Porque do lado brasileiro, o Lula consegue demonizar dividendos. O país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos. E ter gente vivendo de trabalho. Ele coloca capital e trabalho como antagonistas. Luta de classes, marxista. É a visão com cheiro de naftalina do atual governo. Ele não entende que os dividendos são pagos porque a empresa conseguiu dar lucro, gerar caixa, porque tá dando certo e tá atendendo bem o mercado e gerando valor pra economia. Que bom se todo mundo pudesse ganhar muitos dividendos. Aliás, os trabalhadores americanos têm a sua poupança atrelada a dividendos das empresas, nos seus planos 401k. Lula é uma besta quadrada. demoniza o capitalismo. Aí você quer o quê? Em contrapartida, ele quer as estatais pra ele. Negociação pra recompra de refinaria marca guinada reestatizante no governo Lula. Alguém tá surpreso? Armínio Fraga, João Amoedo, vocês estão surpresos? Estadão tocando? Porque eu tô cantando essa pedra desde o primeiro dia. E não me sinto profeta por um grande analista. Basta não ser um Guga da vida. Oi, Guga. Era óbvio que as estatais iam voltar a cena do crime junto com o criminoso. Bastava ouvir o Geraldo Alckmin. Bolsa Família supera trabalho com carteira em três estados. O Lula finge que tá enaltecendo o trabalho, mas olha só. Nordeste, Norte e Nordeste. No caso do Maranhão, por exemplo, há dois beneficiários do Bolsa Família pra cada trabalhador com carteira. Eu pergunto a vocês, isso é um modelo sustentável, gente? Claro que não, né? E aí vem a revelação. Lula diz que Janja é uma das pessoas que ele mais ouve quando discute política e economia. Tá explicado, né? Tá explicado. O pessoal criou até um logotipo novo pro governo, né? Brasil, a puta vai junto. Brasil, a puta vai junto. É óbvio que é uma referência a isso. Filho de Lula, xinga Janja em mensagem de WhatsApp. Veja print. Tá aqui o print. Detalhe, gente. Tô indo tomar café. Mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. A gente tá curioso e quer saber que empresa é essa, que esquema é esse. Final da tarde vou ver meu pai. Que chique, queria um café preto. Eu acho que isso é racismo, não sei, na linguagem petista. A puta vai estar junto. Eu não quero dizer que Lulinha tem razão, né? Relógio quebrado a certa hora, duas vezes por dia. Mas eles têm que discutir isso em família. Casos de família. Eles têm que ir lá pra esse programa, né? E tá circulando também um post da Janja, né? Falso. Marcando a choquei e dizendo assim. Não foi o filho do Lula. Foi meu enteado que disse isso. Que eu sou puta. Porque ela disse. Não vai ser o consumidor que vai pagar imposto. Vai ser a empresa. A puta vai junto ou bater na mulher depois do jogo do Corinthians. Aí o Lulinha derrapando e fazendo a mudança de curso. O papai dele disse que é muito perigoso essa coisa de time de futebol, jogo e tudo. Que o homem vai lá depois e fica irritado quando o time perde e bate na mulher. Ele entende isso porque o Corinthians, né? Ele meio que dando um aval. Sabe como é que a imprensa que o Lula anda criticando tratou disso? Piada de mau gosto. Imagina se fosse Bolsonaro. Aliás, o Lulinha, que bateu na mulher, disse que tinha costas quentes, era filho de quem era e que não ia dar em nada. O caso dele está arquivado. Ele, obviamente, é profeta, ao contrário de mim. Mas também não é preciso ser profeta para saber que no país da impunidade, petista tem salvo conduto para tudo, até bater em mulher. E se for do Corinthians, então, aí o presidente mais do que entende. Por falar em violência, estados com menor taxa de violência são governados pela direita. De novo, não é preciso ser profeta para saber que esse vai ser o resultado. Em contrapartida, a esquerda fletando com o comunismo, como é que estamos na Venezuela, Maduro diz que haverá banho de sangue e guerra civil se perder a eleição. O tucano Carlos Pereira, que escreve no Estadão, chegou a escrever um texto dizendo assim, seria tão magnânimo se o Maduro aceitasse a derrota nas urnas, caso ela aconteça, e saísse do poder. O tucano nasceu para ser enrabado por comunista. Tucano nasceu para ser enrabado por comunista, já dizia Olavo de Carvalho. Esse, sim, tinha razão. Então, está lá o Maduro ameaçando, ameaçando, sendo que ele já intimidou todo mundo. O processo eleitoral não tem transparência. Ele perseguiu os adversários, tem presos políticos no país, tem os milicianos cubanos espancando jovens quando ousam fazer manifestação nas ruas. Mesmo assim, ele está com medo de derrota. Essa é a democracia relativa do Lula. Esse é o exemplo que eles miram para o Brasil. E falar isso é paranoia, diz Armínio Fraga e João Amoedo e Alexandre de Moraes, que ridiculariza e debocha. Eles ainda falam em comunismo. Até a Polícia Rodoviária Federal perguntando o partido político na hora da prova. O deputado disse que não era bem assim, era uma coisa voluntária, não era uma prova obrigatória, inspirada em Harvard e blá blá blá. O fato é que houve a pergunta em prova da Polícia Federal. E o governo Lula obcecado em perseguir os criminosos? O Silvinei está preso até hoje. É vingança, porque quando ele estava à frente da Polícia Rodoviária Federal, houve recorde de apreensão de drogas. É disso que se trata. A gente sabe. Eles estão preocupados em prender bandido? Traficante? Não. Esses, eles recebem no governo ou visitam, em loco, sem escolta policial. Eles estão preocupados com Alan dos Santos, que fica xingando o ministro todo poderoso, Alexandre de Moraes. Isso é o crime imperdoável. O Brasil reforça pedido dos Estados Unidos para extraditar Alan dos Santos. Esbarram sempre no mesmo obstáculo. O governo americano, mesmo sob o Joe Biden, pede o crime. Qual foi o crime? Xingar de cabeça, de head dick o ministro não é crime. Pode. Aqui pode. Primeira emenda. Então, meus amigos, está difícil, né? Está difícil ter o troféu de torturar e jogar e trancar numa cela e jogar a chave fora do Alan dos Santos. Já não bastou o que fizeram com ele, afastando da família, com a filha doente, destruindo a empresa que ele criou, dificultando a sobrevivência dele. Não bastou isso, né? Querem mais. Porque são sádicos e são tirânicos, como o próprio Maduro, que os inspira. Comunista, sim. Barroso, Alexandre de Moraes, Dino e companhia. A gente sabe, vocês sabem. Mas vocês são cínicos. Bom, se vocês quiserem me ajudar também, que estou com meses e meses de salário congelado no Brasil, sem expectativa nenhuma de quando eu vou meter a mão no meu dinheiro, que estou sob censura prévia no Brasil, então sem o alcance que eu poderia ter, óbvio, com meus 1 milhão e 600 mil seguidores do Twitter, se você quer me ajudar, a hora é essa. E o instrumento é se tornar um patrono. www.rodrigoconstantino.com Tem várias camadas de apoio. Eu peço, encarecidamente, que você considere essa alternativa para prestigiar e viabilizar o meu trabalho independente. É isso aí pessoal, eles estão enlouquecidos com a tal da internet, né? Porque hoje nós temos um clique, a notícia, a informação. Você pode comparar informações, né? A gente não precisa pegar só de uma fonte, beber só de uma fonte. Pera aí. Essa fonte está falando isso? Essa fonte está batendo o que aquela fonte está falando? Essa terceira fonte também está batendo o que aquela está falando? Provavelmente isso é verdade. E eu estou falando, assim, de pessoas que são comprometidas com a verdade, né? Você não vai lá buscar a fonte do Barbudinho que falou hoje, falou que o ex-presidente Bolsonaro, aonde ele ia, ninguém queria ficar perto dele. Ao contrário, né? Tanto é que ele ganhou joias. E os caras foram lá e... O Barbudinho pegou 11 contêiner, né? E tem vídeo dele falando, é só para pesquisar. Se eu, ó, pega isso aqui, ó. Estou falando, ó. Vai pegar isso aqui. Ligar. O Barbudinho falou que ganhou 11 contêiner, que levou embora 11 contêiner e que tinha até trono. Ele falou 11 contêiner e que tinha até trono. E por que que o poderoso chefão não disse nada? Deixou o Barbudinho levar tudo. Por que motivo, né? Porque o Barbudinho pode e o outro não pode. Então, aí, você vai lá numa fonte, vai na outra, vai na outra e confirma se realmente é verdade. Ah, não. Mas, às vezes, a fonte aqui no Brasil pode ser meio suspeita, porque o pessoal pesquisa em fonte estrangeira, né? Você vai achar a verdade. Vai achar a verdade, gente. E tem um ditado que ele tem fumo, né? Aonde tem fumaça, pode muitas vezes ter fogo. Nem sempre tem fogo, né? Mas, a maioria das vezes tem fogo. Ah, esses memes do Tachad não é verdade. É tudo mentira. Eles querem criar uma narrativa. Os mestres, criadores de narrativa, estão falando que a direita quer criar uma narrativa. Pô, o cara taxou blusinha. Falou que quer taxar picanha. Tá taxando tudo. Isso é mentira? Agora, eles falam que o desemprego tá caindo, né? Tá tendo muito emprego. E o Brasil tem... Aí, é a hora. Peraí. Eu vou no mercado e eu sinto algo completamente diferente. Vou na lojinha. Tenho uma sensação que não é isso. Vou no posto de gasolina. Pior ainda. Deixa eu pesquisar aqui. Como era o preço das coisas ano passado. E como era o preço das coisas esse ano. Vamos ver quanto que aumentou. Simples. É só fazer esse tipo de pesquisa. Só que a Petelândia faz? Não. Eles bebem da fonte do Barbudinho. Você pergunta pra um Petelândia. O que melhorou pra você no Brasil depois do Barbudinho? Muita coisa. Não, fala assim. Não precisa falar muita, não. Preciso falar muita. Fala uma. Fala duas. A Amazônia, né? Amazônia. Eles falam assim. Amazônia, né? Que no do outro do Sida lá tinha muita queimada. Aí a pessoa fala. Não, mas na Amazônia tá três vezes maior do que o ano passado. Vocês sabiam? É mentira. É fake news. Isso aí é fake news. É fake news. Não, mas é o site do governo aqui que tá falando. É sério? Não acredito nisso, não. Isso é fake news. Mas fala aí uma coisa que melhorou. É a educação, né? Mas o que melhorou na educação? É a... Esse é o tipo de gente, cara. Aí vem um estudo. Um estudo. Comprova. E o brasileiro tem um QI abaixo do QI e um macaco. Estudo comprova. O que esperar de um país desse? O que esperar de um país que... Ao invés... Cara, vamos lá. Ao invés de querer Pabllo Marçal. Um cara que é um cara que invade terra dos outros. Um cara que vai ensinar de alguma forma. Gente, a pessoa que brilha de alguma forma, de alguma maneira, onde ela passar, ela vai acender uma luz ao redor, né? Esse cara, de alguma forma, ele vai contaminar São Paulo. Com suas ideias, com suas... O cara não cresceu à toa. Não é esse big empresário à toa. Então, onde os caras preferem um cara que invade terra, que fala umas as bobajadas, ao invés de um cara que tem um mindset ultra, mega evoluído, que não dá pra falar que não tem, né? Ele fala aquelas paradas sinistras nas palestras dele lá. Pra mim, é proposital. Ele não é besta desse jeito que parece que ele é. Ele entra na onda do brasileiro, mas o pessoal tá preferindo um invasor, né? Mas fazer o quê?